E aí pessoal, estou gravando mais uma vez aqui no episódio do Resident Evil 7 Biohazard. Continuando com a nossa jornada, estou procurando o soro que a irmã da Mia pediu para o Ethan ir buscar. Então a gente vai enfrentar a senhora Baker, que é a mãe da Mia e ela já está totalmente transformada com o... Atira, 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 atira! Então, o combate aqui vai ser meu intenso, né? Como de costume, dessa vez eu vou fazer um vídeo gravando aqui, né? Com a minha voz, né? Então eu vou tentar... Vou tentar gravar com o áudio aqui para fazer o teste. Para o próximo vídeo, já vi com a minha narração sobre o Resident Evil 7. Apesar que eu já tinha jogado ele, acho que foi ano passado, uns dois anos atrás, no PS4. E agora eu estou jogando ele no PC, né? Então é isso, galera. Eu gosto de falar com vocês no final do vídeo. Como de costume, né? E aí, com a sua vida. E aí, com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida. Eita, mano! Eita, droga! Espera aí. Vazão��quita aqui. Onde é que ela está? Olha o gemido dela aí, ó. Deixa eu subir aqui em cima para ver se eu encontro ela. Vai, 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 vai! O EV is gonna be heartbroken! Ah, morre! Isso que nós tem que a munição acabou. Eita, pera, não posso errar o que tem aqui não. Deixa eu vir aqui. Faltando munição. Vai, 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 vai! Eita, merda, aqueles insetos. Ah, não, as aranhas. Só com nossas chamas ali. Vixe, ela vem aí, ó. Taca fogo, vai, 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 vai! Deixa ela pegar não, vai! Olha só, mano! Eita, porra! Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Isso! Tem que se curar agora! Ateira, ateira! Vai, 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 vai! Olha só, mano! Essa mulher está possuída, velho! Deixa eu ver aqui. Acho que aqui embaixo deve ter munição. Deixa eu me curar aqui para não morrer. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Ok, mano! Tira essa aqui da escada! Eita, velho! Acho que ela está se transformando! Vai, vai, vai! Vixe, ela vem aqui da escada aqui, ó! Acho, mano! Sai, sai, sai! Sai daí, sai! Vai, vai! Erra, tira! Vai! Tira, tira! Sai de cima de mim, sai! Eita, vou morrer! Vou morrer! Ah, não, 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 não! Segura, segura, segura! Vou morrer! Passa que eu morri! Toma! Toma! Sai daqui, mano! Eita, velho! Oh, meu dito! Droga, mano! Morri! Essas mortas aí eu não vou cortar não, sabe? Deixa aqui gravando Deixa eu me preparar aqui pra enfrentar a bruxa de novo Ver o que tem aqui Vamos ver aqui, passando Ok, ok Vamos descer aqui Deixa eu me preparar aqui para o combate Deixa eu começar a ver isso, vai Vou pegar você! Olha só como ela subiu no parede Vem aqui sua baleia Deixa eu ver o que tem que pedir para usar de munição Eita porra Deixa eu pegar! Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Você não tem que ir agora, cara! Você não tem que ir agora, cara! Não tem que ir agora, cara! Não tem que ir agora Vamos atirar! Morre, desgraça! Queimando ela não morre! Eita porra! Levanta aí! Levanta! 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 Isso! Vem acabar a munição! Levanta! Bora, bora, bora! Vou procurar a munição aqui E que me cura Deixa eu ver aqui Tem... Isso! Deixa eu ver no andar de baixo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui eu venho! Olha aí! Olha aí! Tira, tira, tira! Isso! Recarrega! Isso! Ela não morre não Vai, 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 vai! Descer aqui Descer esse cara aqui Deixa eu ver no andar de baixo Fechar ela aí Acho que ela está perto de morrer Queimando! Um deve jamais Não! Lá vão os infertos! Sai daqui, mano! Sai, sai! Sai! Deixa eu ver ela! Lá vão os infertos! Vai, 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 vai! Vai, vai! Bixa, vai quebre a mão! Os bichos não morrem bem Tome, tome, tome Isso é munição, mano Puta, mano, levou-te, levou-te Bora aí, então, bora Isso, garoto, isso Morre, desgraça Isso, isso Ah, mano Morreu, morreu Isso Isso Fique morto Tá ok Ah, eu não parei daqui É, bora sair daqui Vê o que tem aqui de munição Se tem alguma coisa Ah, isso é munição aqui Tá ok Ah 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 Tá aí, tem por aqui Vê se tem munição Sobrando Subir aqui em cima E daqui eu vou no tele pra gravar. É... Bora sair daqui então. Vamos sair daqui, veja que aqui não tem mais nada, bora sair. A manição aqui é a mania-chave. E aí Tchau, tchau. Tem que olhar sempre nas beiras aqui, porque as vezes fica alguns itens, ai se deixa passar munição. Bora sair daqui. Vamos nutrir agora, para fazer o save. Deixa eu ver o que tem aqui. Uma foto aqui. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa nesse vaso sanitário? Algum item. Olha só a munição de 12, cara. Debaixo do trailer. Não tenho visto. Pólvora. Para munição. E agora aqui no trailer. Olha. Tem mais alguma coisa aqui em baixo. Ah, isso. Não tenho visto. Sem pássaros perceber. Ok. Guardar alguns itens aqui, né? Para liberar espaço. Na minha poça. Não tenho de ver se tá enfrentando. Não tem mais. A minha poça. Tem mais. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, velho. Muito escuro aqui. Eita. Parece ser o quarto de criança. Deixa eu ver aqui. Eita. Deixa eu ver aqui. Abre aqui. What the fuck? Eita. Eita. Aqui. Aqui. Eita. 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 Mãe. Eita. 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 O que é isso? What the fuck? Quer ver lá atrás de mim? O que é isso? O que é isso? Eu achei que era o quarto dela, né? O que é isso? Vou guardar o momento aqui, pessoal Voltando Se ele estiver aqui, vou procurar aqui Por que a porta fechou? Esse desenho aqui é o quarto Deixa eu ver aqui Não estou lembrado do que tem que fazer aqui O que tem que fazer aqui Ah, só tem esse caminho aqui Guarda-me 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 o que fica o braço eu não tô lembrado onde é que fica o braço deixa eu voltar aqui vou procurar aqui outra sala mas eu acho que é aqui deve ser aqui não é porque o único local não vou aqui eu vou procurar deixa eu ir aqui no mapa ai 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 eu acho que eu tenho que voltar para lá é porque não tem mais para onde ir eu tenho que retornar para aquela sala onde está a cama talvez tenha um local secreto por ali para pegar o braço né já que ela falou ali falou em um desses quartos aqui né então deve ser por aqui deixa eu só olhar aqui né ok 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 essa parte eu ia até cortar mas eu não vou cortar não vou deixar assim vou botar para lá para o quarto onde está a cama deve ter algum canto lá para eu olhar que eu não olho ainda deixa eu ver aqui debaixo da cama não não rapaz oxe vou dar um tiro ali a porta fecha olha deixa eu ver aqui e ver se eu entendi né porque esse quarto tem um círculo ali né ai rapaz é uma passagem secreta não rapaz agora deixa eu ver como é que eu vou abrir essa passagem nesse caminho né todo escuro não dá para ver direito eu gravei essa série no planchetto 4 eu realmente fiquei um pouco perdido né então a primeira vez que eu joguei é que eu estou jogando a segunda vez né só que agora é no pc não sei deixa eu ver deixa eu ver acho que faz um ano se não me engano foi é 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 ... ... ... ... O que é isso? Tô pensando se corta essa parte Provinho de não ficar longo Mas eu vou deixar assim Como é um episódio de 40 minutos Deixa eu só ver aqui Deixa eu só ver Deixa eu só ver aqui 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 Deixa eu 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 ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Até que Deixa eu ver aqui 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 Deixa eu ver aqui